É, você diz muito bem burlar a Constituição. Olha, Vitor, eu cantei essa bola desde o início quando o Roberto Jefferson, né, em nome do PTB, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para interferir e evitar a reeleição do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Então, veja bem, o pedido do PTB é para que Davi Alcolumbre não fosse candidato. Aí, lá na Câmara dos Deputados, me sopraram na orelha. Olha, isso aí pode é inverter a situação. E foi exatamente isso. Usaram esse pedido de Roberto Jefferson para impedir a reeleição, para viabilizar o processo. E qual é a estratégia? O Supremo ou alguns ministros do Supremo dizerem simplesmente o seguinte, isto é um assunto interna corpore, né? É uma linguagem jurídica para dizer o seguinte, que se virem deputados e senadores. Mas como? O Supremo Tribunal Federal é que é o controle da Constituição e não o Congresso Nacional. Como o Supremo pode transferir para o Congresso o controle da Constituição? É estranho, né? Então, a expectativa é essa mesmo, de que os ministros levem para o plenário. O presidente do Supremo, Luiz Fux, já disse que assuntos importantes assim devem ser decididos no colegiado, ou seja, no plenário. Já antecipou que assuntos da Lava Jato serão decididos no plenário para evitar aquela armadilha da segunda turma que libera todo mundo e poderia anular o processo contra o ex- presidente Lula. Então, o ideal é que seja decidido no plenário, porque se trata de prerrogativa de poder, um outro poder, o poder legislativo. Agora, isso é tão absurdo, tão absurdo, que ninguém durante o processo constituinte poderia imaginar que alguém poderia ter uma coragem desta, porque isso é desobedecer, é rasgar a Constituição. Ulisses, no discurso, falou que há possibilidades de divergências, mas desobedecer a Constituição jamais. Pois bem, a ideia dos presidentes da Câmara e Senado é desobedecer a Constituição, porque a Constituição é clara, os presidentes da Câmara e Senado não podem se candidatar à reeleição. Imagina o Rodrigo Maio, que quer o quarto mandato consecutivo, né? Ô, Cefiuza!